O direto é tão marcado. É fácil pra você, né? Eu conheço bem o estilo dele. Gosto. É tão bobagem. A criança precisava de um pronto-socorro, menos de uma hora dali. O pivô do indício foi o gato, pertencente ao cidadão, por nome de Ruminato. Essa também tá aqui, né? Ah, não, é o Sr. Barbosa. Ah, então você fez o Sr. Barbosa como se fosse uma música feita por ele, com o estilo dele. Imitando ele. Imitando ele. Me encomenda o Gustavo, que figura também. Ele se teve uma representatividade na noite, naquela época. Ele fez gustas incríveis também, né?